Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui em mais um vídeo no canal 3Duz e mais um sobre matemática do tabuleiro. Hoje eu vou falar aí de um pedido que o pessoal tem feito ali nos comentários e tudo mais, que apareceu mais de uma vez. O Eduardo Guerra também já pediu esse pra mim mais de uma vez, que eu vou falar sobre Zoom e Site. Vamos brincar um pouquinho mais com a probabilidade e vamos dar uma discutida assim, ah, eu tenho uma arma lá que rola dois dados e três mais. E aí eu tenho uma outra que rola três dados e é quatro mais. O que vale mais a pena? Pra dar um dano, pra dar dois danos, né? Uma pode dar três danos, a outra não. Então a gente vai discutir isso aí de uma forma assim que tem que deixar claro como fazer isso. E aí eu vou tentar depois deixar umas tabelinhas lá na ludopédia. Eu já montei até quatro dados, vou ver se eu consigo montar dos cinco também. Mostrando todas as probabilidades de cada arma pra acertar um dano, dois, três, até seis danos. Ou cinco, dependendo da quantidade de dados que tem lá. Certo? Valeu pessoal, espero que gostem. Um abraço. Então tá pessoal, vamos lá. Aqui a gente vai falar de novo, né? Probabilidade, obviamente. Lembrando dos outros vídeos, né? Que a probabilidade de ocorrer o evento A é o número de casos favoráveis do evento A pelo número de elementos do nosso espaço amostral, né? Então, o exemplo que eu sempre dava lá, qual é a chance de sair um número par quando rola um dado de seis? Bom, nós temos três números pares sobre um total de seis possíveis. Então é três sobre seis e a metade, o meio. Mas uma coisa que eu quero falar agora é a probabilidade de não ocorrer o evento A. Então a gente não vai... qual é? O que que é isso? Qual é a chance de não ocorrer o evento A? Vamos pegar aqui, ó. A probabilidade de não ocorrer o evento A é o seguinte. Por exemplo, qual é a chance de sair o dois quando a gente lança o dado? A chance de sair o dois quando a gente lança o dado é uma em seis. Qual é a chance de não sair o dois? Bom, aí é cinco e seis. O que que acontece? A probabilidade de não ocorrer um evento, que é esse simbolozinho com a barra em cima, mas a probabilidade dele ocorrer tem que dar cem por cento. O um é cem por cento, né? Cem sobre cem que dá um. Então, por que que a gente vai ver isso aqui? Eu vou mostrar pra vocês já que às vezes fica mais fácil a gente usar isso do que direto o evento. Então a gente pode tirar essa relação aqui, que a probabilidade de ocorrer o evento A é um menos a probabilidade dele não acontecer, né? E aí o exemplo, ó. Vai sair eu lançar um dado número dois. Então eu só tenho um elemento. Então a quantidade de elementos do meu evento é só um. E aí fica assim. A probabilidade de ocorrer o A é um em seis. A probabilidade de não ocorrer o A é cinco e seis, porque eu tenho outros cinco resultados que podem sair. E quando eu somo um sexto mais cinco sextos, vai dar um, que é o cem por cento, tá? Muito bem, vocês vão ver por que que a gente vai usar isso, por causa dessa pergunta aqui, ó. Qual a probabilidade de conseguir pelo menos um dano? Vamos olhar primeiro aqui pra cano curto aqui, tá? O que acontece? Eu rolo dois dados e sempre que eu tirar três ou mais, eu consigo um dano causando um ferimento, tá? O que que acontece? Pra eu calcular isso aqui, eu teria que pensar o seguinte. Pelo menos um dano. Então pode ser um ou dois danos. Então eu teria que calcular os casos em que eu dou um dano, os casos em que eu dou dois danos, somar e dividir pelo total. O que que é mais fácil, muitas vezes, quando aparece o pelo menos, é o seguinte. É calcular quando não acontece. Porque pelo menos, o caso contrário seria o quê? Não acontecer nenhum dano. Então pra eu saber qual é a chance de eu conseguir pelo menos um dano nessa aqui, a gente vai usar essa ideia. Vamos ver quando é que eu nunca vou dar um dano, e a gente vai subtrair isso do total, e a gente sabe que no total a gente vai causar um ou dois danos, tá? Então eu fiz essa tabela, pra tentar explicar no início, de um jeito mais didático, que é o seguinte. Nessa tabela estão todas as combinações possíveis de resultados nos dados. Tu vai lançar dois dados, aí o primeiro e o segundo dado, então tu tem 36 possibilidades aqui, tá? Repara nesse quadro vermelho, o que que tem nesse quadro vermelho? Esses lançamentos são os únicos lançamentos que essa arma não causa dano, porque é o único lugar que tem só um e dois, tá vendo? Qualquer outro par que tu olhar aqui vai ter pelo menos um três, ou um quatro, ou um cinco, ou um seis, um número maior que três. Então o que acontece? Tem quatro casos que não ocorre isso. Então olha lá, qual é a probabilidade de não ocorrer o ar? É quatro em 36, é um nono a chance de eu não causar nenhum dano. Então qual é a chance de eu causar pelo menos um dano? É um menos um nono, que dá oito nonos, que é mais ou menos 0,89, que é 89%. Isso aqui tá arredondado, tá? Então repara, que a chance de eu causar pelo menos um dano, significa um ou dois danos com essa arma, é 89. E a brincadeira que a gente vai fazer é o seguinte, tá, essa arma aqui é dois dados mais três. E uma arma que são três dados, só que é mais quatro. Como é que vai ficar essa relação? Ah, desculpa, aqui ó, outra maneira de pensar é o seguinte, tá? Esse mesmo caso ainda, ó, eu tenho 36 o total, se tu contar aqui tu vai ver que tem 36 pares. Eu vou tirar os que eu não quero, vai ficar 32 sobre 36, que é a mesma coisa que os oito nonos que a gente calculou. Então é outra maneira de pensar também o mesmo problema. Muito bem. Agora, antes de a gente passar ali para o problema da outra arma, que é três dados, eu quero mostrar de onde é que saiu esses 36 aqui, tá? Olha só. Como é que a gente vai calcular o nosso espaço amostral? Eu tenho seis possibilidades para o primeiro dado, e tenho seis possibilidades para o segundo dado. Então eu tenho seis vezes seis, 36, que são esses 36 que estão aqui, tá? Essa parte de vermelho são os que eu não quero. Como é que a gente calcula esses que a gente não quer, que a gente, sem olhar? A gente vai imaginar o seguinte, eu tenho que tirar três ou mais. Então se eu tirar um ou dois, eu não causo dano, é isso que eu quero calcular. Quando é que eu não causo dano? Então eu vou ter, qual é a probabilidade, quantos números tem aqui de não ocorrer o evento lá, né? Eu tenho o quê? Dois dados. Quantas possibilidades eu tenho para cada dado? Duas. Então eu tenho duas para o primeiro dado, vezes duas para o segundo dado, eu tenho quatro possibilidades, que são esses quatro aqui, ó. Tá? Então aí eu posso calcular, ó. Qual é o número de A? Vai ser os 36 menos os quatro, 32. E aí a gente calcula lá o que a gente já fez na outra página lá. 32 sobre 36, que é os 89%. Por que isso? Que a gente vai passar agora para a outra árvore. O que acontece na outra árvore? Na outra árvore eu tenho três dados. E aí se eu não fazer a tabela seria muito difícil, porque a tabela vai ter 216 dados, porque agora eu vou ter trios, né? Eu vou ter três dados sendo rolados. Então o que vai ser o meu espaço amostral? Vamos ter seis possibilidades do primeiro dado, seis para o segundo, seis para o terceiro, que vai dar os seis ao cubo, né? Que é a quantidade total de resultados. Então eu teria uma tabela com seis ao cubo, que é 216. Muito bem, qual é a probabilidade de conseguir pelo menos um dano? O que eu vou fazer? De novo, eu vou calcular qual é a chance desse cara aqui não causar nenhum dano. Então qual é a chance de não ocorrer o A? Bom, para não causar dano, eu tenho três números que dão dano e três que não dão dano. Então para eu não causar dano, eu tenho que sair um, dois ou três em cada dado. Então eu tenho três possibilidades do primeiro dado, vezes três para o segundo e vezes três para o terceiro. Três ao cubo. E aí pronto, agora eu posso calcular a probabilidade de não ocorrer A. A probabilidade de não ocorrer A é quem? Três ao cubo, sobre seis ao cubo, que é três sextos ao cubo, que é a mesma coisa que um meio ao cubo, que é um oitavo. Então olha lá, é um oitavo. Opa, é a mesma coisa que deu antes, exatamente. A probabilidade de conseguir pelo menos um dano com essa arma é a mesma do que da outra. E aqui está incluído o que é pelo menos, é causar um ou dois danos. Então, pelo menos um, a probabilidade é a mesma, tá? De tu matar pelo menos um zumbi, sei lá, com essa arma. Claro, a vantagem dela é que o dano dela é dois, né? Beleza. Vamos adiante. Agora, qual é a probabilidade de ter pelo menos dois danos bem-sucedidos? Bom, agora eu tenho essas armas. Agora eu não quero causar um dano, eu quero causar dois. Obviamente, essa arma pode causar dois, porque ela tem dois dados. Essa também. A vantagem é que essa, tu ainda vai ter chance de causar três, porque tu rola três dados. Essa aqui, nunca. Então, olha lá. Vamos olhar de novo para a tabela. Tá? Eu quero dois danos agora. Então, eu vou olhar direto, tá? Eu vou olhar direto para a resposta. Porque o que acontece? Quem é o meu espaço amostral de novo, pensando nessa arma? 6 vezes 6, que são esses 36 aí, tá? Agora eu vou calcular direto, porque eu quero dois danos. Eu não quero, pelo menos, eu quero dois danos e eu vou olhar direto. Para eu causar dois danos, o que tem que acontecer? Eu tenho que tirar três, quatro, cinco ou seis dos dois dados. Então, eu vou ter quatro opções para o primeiro dado e quatro opções para o segundo dado, que são 16. Eu tenho 16 opções, que são essas aí em vermelho aqui, agora de novo, ó. Esses 16 pares, todos eles, vocês vão ver que tem três ou mais em todos eles. Nos outros, não. Nos outros, pelo menos um é menor que três, e aí não causaria dois danos. Então, esses aqui são os 16. Então, qual é a probabilidade de causar dois danos com essa arma? 16 sobre 36, que é quatro nonos, que é 0,44, que é 44%, tá? Olha a diferença. Agora vai aparecer a diferença para essa aqui, ó. Qual é a probabilidade de ter pelo menos dois danos bem-sucedidos? Aí, pelo menos dois, né? De novo, tá? Beleza, vamos lá. Então, espaço amostral de novo. 6 vezes 6 vezes 6. E eu vou direto agora. Eu quero saber qual é a probabilidade. Pelo menos dois danos, eu vou ter que calcular. Eu poderia fazer pelo outro caminho, mas vai dar na mesma. Eu tenho que calcular a probabilidade de ter dois danos e três danos. Qual é a chance de eu ter dois danos nessa arma agora? Repara, eu tenho três números que me dão dano, que é o 4, 5, 6, e três que não dão. Se eu quero ter dano, o que vai acontecer? Dois danos, né? Eu vou ter um dado que não dá dano, tá? Vamos dizer que é o primeiro. Então, eu tenho três possibilidades. Um, dois, três. E os outros dois dados tem que ser quatro, cinco, seis. Então, três possibilidades e três possibilidades. Três vezes três vezes três, três é o cubo. Porém, eu estou considerando que o primeiro dado não dá dano, mas pode ser o segundo e pode ser o terceiro. Então, eu tenho o quê? Três vezes essas possibilidades. Por isso que eu multipliquei por três. Então, três na quatro é a probabilidade de ter pelo menos, desculpa, de ter dois danos bem-sucedidos. mas, como é pelo menos, eu posso querer ter três danos bem-sucedidos. Como é que eu vou calcular os três danos bem-sucedidos? É o seguinte. Para ter três danos bem-sucedidos, todos os dados tem que sair quatro, cinco ou seis. Então, são três possibilidades para cada dado. Então, ó, três vezes três vezes três, três ao cubo. Então, aqui eu tenho a soma das possibilidades possíveis. Essas aqui é, pelo menos, é dois danos, são três na quatro e três danos é três ao cubo. Bom, e aí eu vou calcular, três na quatro mais três ao cubo dá seis ao cubo, que é 108 sobre 216. Então, eu tenho a metade de chances, né? Tenho 50%, que é maior que a outra, de conseguir pelo menos dois danos, que é dois ou três. Lá eu só tenho a chance de conseguir dois, não tenho a chance de conseguir três. Tá? Eu quero explicar esse 108 aí, que talvez não tenha ficado bem claro de enxergar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a tabela, só que essa tabela está com só dois dados. O que a gente vai fazer? A gente vai imaginar o seguinte, cada vez essa tabela vai estar associada com um dos dados, por exemplo, eu tenho, saiu um dado, os outros dois dados têm todas as possibilidades. Depois saiu dois num dado, os outros dados têm todas as possibilidades. e assim vai. O que acontece? Como eu quero pelo menos dois danos, esses três dados aqui, um, dois e três, não me dão dano. Então, eu vou ter que procurar na tabela todo mundo que me dá, que garante que eu vou ter os outros dois danos. Então, para isso, eu vou ter que ter quatro, cinco e seis. Onde é que eu tenho resultados que tem apenas quatro ou mais nos dois dados? É esses aqui, quatro, cinco e seis. É esses nove aqui, tá vendo? Então, tem que sair esse resultado junto com um desses dados aqui. Então, para cada um desses três dados, eu tenho nove resultados possíveis. Nove mais nove mais nove. Agora, quando eu olhar para esse dado aqui, o que acontece? Eu quero pelo menos dois danos. Então, eu posso ter dois ou três danos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar. Para eu ter dois ou três danos, eu vou pensar um pouco diferente. Eu vou pensar o seguinte. Esse cara já é quatro. Eu tenho que ter pelo menos um, quatro, cinco ou seis. O que eu vou fazer? Eu vou tirar os casos dados que isso não acontece. Quando é que não acontece isso? Quando é que esse cara aqui vai dar só um dano? Quando os outros dados forem menores ou igual a três. E onde é que acontece isso? Aqui, ó. Esses nove aqui, ó. É tudo dado menor ou igual a três, tá vendo? Qualquer outro, eu garanto pelo menos mais um dano. Como eu já tenho com esse aqui, pelo menos dois. Então, se eu tirar esses nove, vão sobrar, quantos? Vinte e sete. Então, para cada um desses dados, eu tenho mais vinte e sete. Se tu somar tudo isso, vai dar o cento e oito lá que a gente tinha achado antes. Tá? Então, é dali que sai aquele cento e oito. Uma outra maneira de pensar, talvez, como é que a gente chega nesse cento e oito aí. Tá? Eu prefiro aquela que é mais fácil, né? Mais rápida. Mas isso aqui é mais didático, talvez, quando eu estiver dando uma aula ou alguma coisa assim. Muito bem. Agora aqui, ó, é uma brincadeira que o Guerra pediu. Ele que pediu essa comparação, tá, pessoal? Ele queria que eu comparasse a cano curto e a serra elétrica. Muito bem. Cano curto, a gente já calculou, né? Pelo menos um dano, oitenta e oito vírgula oitenta e nove e essa aqui, quarenta e quatro vírgula oitenta e quatro. Eu arredondei melhor aqui, tá, nessa tabela. Muito bem. Serra elétrica. São cinco dados, pessoal. Cinco dados, então eu vou ter seis possibilidades pra cada dado pra saber o meu espaço amostral. Então, o espaço amostral é seis na cinco. Vamos lá, agora. Pelo menos um dano. Qual é a chance de eu ter pelo menos um dano? Como é que eu vou calcular isso? Pelo menos um dano, eu vou tirar todos os casos em que eu não dou nenhum dano. Tá? Então, ó lá. A chance de não acontecer. Por que eu calculei assim, ó? Porque eu tenho que tirar um, dois, três ou quatro em todos os dados pra não dar nenhum dano. Então, é quatro vezes quatro vezes quatro vezes quatro que é quatro na cinco. Então, a chance de eu ter pelo menos nenhum dano é o total, menos isso aqui, né? Que é o que vai sobrar, dividido por seis na cinco, que vai dar esse valor aqui, vírgula oitenta e seis, vírgula oitenta e três por cento. Então, a chance de eu ter pelo menos um dano é oitenta e seis. Menor que aqui, um pouquinho menor. Tá? Vamos lá. Pelo menos dois danos agora com essa arma. O que que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, ó. Qual é a chance de não ocorrer isso? Qual é a chance de não acontecer isso? É esse caso, que é não dar nenhum dano. E é também tirar o caso em que eu dou só um de dano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, pelo menos um de dano. O que que eu vou pensar? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que um dado deu dano. Para um dado deu dano, ele tem que dar cinco ou seis. Então, cinco ou seis nesse dado aqui. Os outros dados têm que ser um, dois, três ou quatro. Então, eu tenho quatro, quatro, quatro opções. Certo? Só que eu posso ter esse dano no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto dado. Então, por isso, eu multiplico por cinco. Então, essa conta aqui é quatro na quatro vezes dez. Pronto. Agora, eu posso calcular, então, a probabilidade de ocorrer o evento B. é o total, menos a chance de não ocorrer nenhum dano, menos a chance de acontecer um dano, e aí, vai dar esse 53,91, que é maior que esse aqui, ó. Então, a chance disso aqui ter dois danos é maior. Obviamente, essa aqui não tem chance de nenhuma de ter três, quatro ou cinco danos. Essa aqui tem, né? Vai ter chance. Então, tá, pessoal. Isso aí foi discutir um pouco. Eu vou... Eu já fiz algumas tabelas, depois eu vou fazer. eu vou deixar o link aí pra botar na ludopédia um arquivozinho. Eu já tenho a... Já vou botar um, dois, três e quatro, depois eu vou fazer a de cinco. A de cinco eu fiz só da arma aqui, mas depois eu faço as outras, tá? Espero que tenham gostado. Valeu, até mais. Abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho